Bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas, com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira, e sempre com convidados ou convidadas fora de série, tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes quatro numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz Seguir, vou a subscrever, vou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Bom dia, bem-vindos a todos. O José Pereira está cá, embora não estivéssemos a ver, mas... Não estás a ver porque não queres. Estamos de volta para mais um episódio. Vamos falar de coisas muito comuns e que toda a gente conhece, como neuroarquitetura. E para isso temos connosco uma convidada especialíssima, a Tereza Ribeira, que mandou as boas-vindas. Obrigado por estar connosco neste sábado, Tereza. Muito obrigada a ele pelo convite. Bom dia a todos. Estamos também connosco o Álvaro e o José Pereira. Infelizmente, por razões familiares, o Henrique Clópez esta semana não pode estar connosco, mas está em espírito, obviamente. E eu, sem mais delongas, ia perguntar à Tereza, neuroquia, arquitetura. O que é isso da neuroarquitetura? Conseguem, em dois minutos, explicar-nos, para não perdermos a audiência? Explicar a audiência, porque é que isto existe e é importante. A neuroarquitetura, como o nome indica, da neurociência para a arquitetura, ou seja, os estudos aplicados da neurociência na arquitetura, como é que o nosso meio construído, e não só, mas na arquitetura o nosso meio construído, influencia na nossa atividade cerebral. Portanto, como falamos aqui de bem-estar e de felicidade, como é que o nosso meio construído, passamos 90% do nosso tempo de vida em meio construído, afeta a longo prazo e a curto prazo toda a nossa atividade cerebral. Basicamente, a neuroarquitetura é isto. Como é que nós podemos, através do nosso projeto, contribuir para que sociedades com melhor bem-estar, com melhor saúde, não só física como psíquica, e também o meio ambiente mais apresível para a sociedade. Portanto, na realidade, a neuroarquitetura abarca todos os campos, podemos falar do campo das organizações, organizacional, trabalho, produtividade, sociedade, espaços de convívio, residencial, onde cada um de nós temos a nossa necessidade de relaxamento, de bem-estar, com os home offices, que, através da pandemia, iniciaram um papel muito importante na nossa vida, na nossa casa, nas nossas famílias. Portanto, como é que isso vem a interferir também no nosso dia-a-dia e também no nosso bem-estar e na produtividade. Portanto, tudo isso, através de algumas situações que nós estudamos, em parceria com a neurociência. Portanto, o que estás a dizer... Acho que não passeis dois minutos. O que estás a dizer é que isto tem muita influência na nossa qualidade de vida. Por outras palavras, no trabalho como em casa, como eu na rua, nos meios construídos. Por que é que convidámos a Tereza para nos vir falar disto? Por um lado, porque ela é simpática, por outro lado, porque, sendo uma arquiteta formada na Lusíada, tem uma formação internacional, o mestrado em Barcelona, em que a tese do mestrado a dissertação foi feita sobre a quinta dos álbuns na Bulgã, um sítio de que todos nós gostamos muito, todos nós gostamos aqui. Tem formação também no Brasil, em Brasília, na Eurociência para Arquitetura, na Harvard Business School, sobre Real Estate. E tem um percurso de arquiteta que vai de Torres Novas até Maputo, Lisboa, Barcelona. Portanto, um percurso internacional já com muita coisa para mostrar. E com isto tudo, desenvolveu esta atividade que vai para além da arquitetura. Em poucas palavras, se quer falar de mais, é por isso que convidámos a Tereza. Eu acho que a Tereza já explicou, já respondeu à pergunta que eu costumo fazer, o que é que isso interessa para a nossa vida. Já explicou porque é que isso é relevante para a nossa vida. E para a Tereza, porquê? Porquê é que seguiu este caminho? Porque em vez de fazer uma fortuna a fazer edifícios, como todos os arquitetos, todos os que conheço são obviamente milionários. Em vez disso... Todos, todos. Transversalmente. Porquê? Porquê é que ele levou a seguir este caminho? Na realidade, a minha arquitetura entrou na minha vida, não pela área profissional, mas pela área pessoal. Sim, porque eu tive um infortúnio de ter uma situação pessoal que me levou a tentar perceber como é que os espaços poderiam ser adaptados ao desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento, neste caso, uma criança. E então eu comecei a ler muito sobre isso, mesmo primeiramente pelas terapias. E depois eu comecei a perceber que as terapias estavam internamente ligadas com o espaço e como é que o espaço estava colocado e feito. E os estímulos, e como é que reduzíamos os estímulos, e como é que aumentávamos os estímulos. E comecei a perceber, além dessa parte relacionada com o desenvolvimento pessoal na área familiar, entrámos em lockdown. Eu já tinha iniciado estes estudos das terapias, entrámos em lockdown. E no lockdown eu interessei-me por uma situação, como eu faço build-to-sell, ou seja, faço todo o processo, desde o projeto de arquitetura, o project management, e depois as vendas e acompanhamento pós-venda. Nós fizemos também uma parte muito importante, que é a parte da aproximação do cliente ao espaço. E então tirei um curso de especialização numa prática que se chama o home staging. E o home staging, no fundo, é manipular o espaço para que as pessoas se sintam em casa para comprar aquela casa. Quando estava tudo interligado, psicologia, espaço, ambiente, ainda não tinha chegado à neuroarquitetura. Quando de repente realmente consegui chegar à neuroarquitetura, eu percebi, é isto tudo. Está tudo relacionado, está tudo interligado, e principalmente estamos com estudos baseados em evidências científicas, que são os estudos da neurociência, que depois fazem todo este enquadramento e que nos ajudam a perceber como é que as coisas funcionam, e como é que nós podemos melhorar, e num caso novo, como é que podemos já pensar no público-alvo onde vamos atuar, e integrando-nos no existente, como é que queremos que o resultado futuro tenha sucesso? Eu penso que a gente queria mostrar alguns slides para, no fundo, nos mostrar porque é que isto é importante para a vida das pessoas, qual é a importância de tudo isto. Se eu quero que partilhar o ecrã, acho que está autorizada. Acho que o anfitrião a autorizou, penso eu. O anfitrião é o Fernando, caso não serem. O anfitrião é a Alexa. Ela não se chama Alexa. E a nossa Catarina é fêmea. Ora bem, então, eu escolhi aqui dois ou três slides que eu acho que são relativamente relevantes para a nossa temática e do vosso podcast, que têm a ver com os níveis de stress e burnout que estamos a viver. Portugal! Portugal! E nós, como não estamos à frente de muitas coisas, mas aqui, infelizmente, estamos à frente. E aqui este estudo que foi publicado recentemente, muito recentemente, e tem-se vindo a falar na comunicação social, através até de uma pessoa muito próxima a mim, que é o doutor Gustavo Jesus, que é neurocientista e psiquiatra. E somos amigos pessoais. Ele tem estado na comunicação social a alertar-me para esta situação dos níveis eminentes de burnout que nós estamos a viver na nossa sociedade. Portanto, há várias causas. Uma delas está realmente muito relacionada com o trabalho, com o emprego e com os salários. Mas isso será o outro ano. Outra conversa. Mas realmente também está muito relacionado com a forma como é que nós trabalhamos, em que sítios é que trabalhamos, como trabalhamos. Não só a parte social, não só a parte hierárquica, mas os passos também estão muito relacionados com isso. Depois tenho aqui mais um slide que basicamente fala sobre a percentagem a nível europeu de cidadãos que consomem antidepressivos. nós estamos no segundo lugar, portanto, também estamos num lugar de pódio, como maiores consumidores antidepressivos. para falar com o carinho. E se ela é a Islândia? Sim. O que está em primeiro é a Islândia? É a Islândia, sim. Mas elas estão na ilha, não podem ir lá de nenhum, coitados. Elas não podem ir lá de nenhum, estão metade do ano de noite. Claro, metade do ano de noite. Isso influencia bastante no nosso estado. A Islândia também, metade do ano é noite. Mais de metade do ano é noite. Mas eles têm umas estratégias muito... Aliás, a Islândia é considerada uma das mais... dos níveis de felicidade mais altos do mundo. Bullshit. Então, diga-me porquê que é bullshit. Porquê que é bullshit? Bullshit é assim, porque eu acho que isso é tudo fantasiado. Isso é tudo uma questão de métricas. É tudo uma questão de métricas. As variáveis que escolhas. Claro, é assim. É como dizia o outro. Se eu tiver a cabeça no congelador e os pés no forno, a minha temperatura média são 36 graus. Se eu comer dois frangos e a Teresa não comer nenhum, em média, cada um come um frango. A Islândia, como nós sabemos, é um dos quatro frugais. E os frugais significam que é um dos quatro países mais ricos da União Europeia. E, portanto, tem um sistema social escandinavo, do qual cada vez menos Portugal fica atrás. Cada vez menos. E, portanto, nesse sentido, eles têm algumas idiosincrasias. Eu conheço alguns finlandeses. Também o tipo de pessoas que eles são. São normalmente pessoas fechadas, introvertidas. Eles andam por lá muita coisa por baixo do tapete, desde os nacionalismos, desde os extremismos, desde os racismos, desde o arianismo, etc. E, portanto, aquilo cheira muito a show-off, até porque eles não mostram aquilo que são. Pelo aqueles que eu conheço. Eu tenho uma resposta a isso. Eu costumo também usar muito. Eu costumo usar muito. O Álvaro estava farto de me ouvir dizer isto. Eu vivi em Espanha e, normalmente, na pirâmide de Glasgow, nós temos aqui uma série de... Maslow. Maslow, peço desculpa. Mas pode dizer que é a pirâmide de Glasgow, que eu, por acaso, até achei piada. Nunca tinha pensado disso, se era a pirâmide de Glasgow. Maslow. Maslow, porque tem vivido em Glasgow, não é? Faça a mínima ideia. Temos aqui uma série de premissas para a felicidade. E, às vezes, eu costumo dizer, normalmente, que queres viver bem, queres viver até muito tempo, tens de comer bem, fazer desporto e dormir bem e ter uma vida muito saudável. Eu costumo dizer, olha, eu vivi em Espanha, eles não comem bem, eles não dormem bem, bebem e são os que têm das maiores longevidades do mundo e têm os maiores níveis de felicidade. Portanto, por causa dessa situação que precisamente estava a falar, que é a parte social, a parte da colaboração, os associativismos, portanto, é a minha resposta. Eu vou ter que interromper, porque acho que os amigos estão aqui a fazer uma confusão que eu tento esclarecer assim muito rapidamente. Felicidade não é um estado. É a satisfação que as pessoas têm em relação, comparando a sua vida, com aquilo que esperavam, com expectativas. A questão é, quem nasceu lá no Polo Norte e só viu o sol de vez em quando, sequer não esperava muito à partida e, portanto, fica muito feliz com o que tem e tem razões para estar infelizes com o que tem. Enquanto que nós, que nascemos neste maravilhoso jardim à beira-mar plantado, queremos sempre o melhor e ainda bem. Queremos sempre, esperamos sempre tudo, ter tudo e mais alguma coisa e ainda bem e porque quando não temos ficamos infelizes, menos felizes. Olha aí, sim. Então já agora juntas aí outras coisas e uma delas que já não está juntas é componente do espaço. Estou a esperar meia hora à porta do hospital. Estavam os meus amigos de cá que mandou ter hospital para esperar meia hora à porta. Pois se não tiverem a ver o hospital privado morrem à entrada do hospital público. Isto já para não falar do sítio onde o meu irmão passou um ano e meio, o melhor ano e meio da vida dela. Sabe onde foi? Bangui. Sabe onde é Bangui? Não. Capital de República Centro-Africana. Isto é que é qualidade de vida. Os nossos liberais a falar dos países nórdicos e a dizer como ele tão bom. Vão para a República Centro-Africana porque aí é que... Não é falar da República Centro-Africana, mas... Está bem. Você viveu em Moçambique que se quer ter um próximo de República Centro-Africana vá viver uns meses para Cabo Delgado enquanto aquela coisa andava no zumba-zumba. Próximo. Isso é. Próximo. Olha, mas deixa-me cá dar aqui uma tónica em relação à questão da felicidade e também à arquitetura e à neuroarquitetura. Bem, a felicidade nos últimos tempos tem-se andado a perceber que nas sociedades europeias, ocidentais, com algumas condições de bem-estar basicamente garantidas, também tem que ver a base essencial tem que ver com a dignidade financeira. Sem dúvida. Portanto, e aí a Finlândia tem uma dignidade financeira muito boa. Depois, a felicidade tem outra componente muito interessante que é não só é irregular, ou seja, hoje estou mais feliz, amanhã estou mais feliz, depois tenho um propósito e consigo ter uma felicidade até baseada na religião, uma coisa que, velha, me confere uma grande condição de felicidade, mas amanhã por um evento qualquer de vida estou, francamente, numa emoção negativa e aquilo que nós chamamos de infelicidade. Portanto, isto é tudo muito variável. Depois, a verdade é que a média da felicidade, o ponto médio de felicidade, pode depender da maneira como a pessoa convive no contexto em que está. Portanto, pouco importa muitas vezes o contexto. E uma coisa que tem sido muito clara é que a felicidade depende do meu contexto relacional e do meu contexto emocional. Uma coisa que não tem sido clara e é aqui que eu passo para a arquitetura. Houve 10 anos em que eu tive a felicidade de estar a ajudar jovens de arquitetos a aprender. Porque as caras são milionários, não é? Exatamente. Magníficos e todos eles em cima de tudo. E nem tiveram que emigrar nem nada. Há aí muita coisa, coitado. Enfim, mas alguns vivem relativamente bem, infelizmente e em vários sítios do mundo que é a sua outra parte interessante e vivem felizes porque fazem o que gostam. Mas na arquitetura uma coisa que eu aprendi com eles, que eu aprendi mais do que ensinei se calhar, foi que o espaço tem uma influência imensa na maneira como eu estou naquele momento. E portanto, ter um espaço com determinada cor, ter um espaço com determinadas características, o som miserável que vocês sentem, por exemplo, num restaurante quando o restaurante está mal desenhado do ponto de vista do conforto do som, mais ou menos assim. Todas estas coisas influenciam imenso aquele estado emocional naquele momento e a convivência contínua numa floresta ou a convivência contínua num espaço urbano fortemente agressivo, de facto, condiciona a nossa maneira de sentir, de pensar e de estar. E de facto, eu dizia inclusivamente com muita frequência aos jovens arquitetos, malta, pensem nisto que isto é essencial, eu não sei como é que isto funciona, vocês é que são arquitetos, vocês é que estudam arquitetura, vocês é que sabem como é que isto irá funcionar, irá funcionar, mas eu enquanto consumidor de espaços e pessoa que já tem alguma experiência de vida, sinto isto e penso que a grande maioria das pessoas sente isto. E depois colocava outra questão em cima da mesa, malta, nenhum de nós não arquiteto sabe ler e viver o espaço, vive à sua maneira. E portanto, o potencial da arquitetura de nos ajudar a compreendermos e a transformar-nos é de certeza imenso, eu não faço a mínima ideia como. E foi por causa disso que também pensei assim, se calhar temos de falar com a Tereza, porque agora para além de estar a brincar com a arquitetura, está a brincar com a neuro, como a componente essencial do nosso desenvolvimento. E eu perguntava-te, Tereza, e naqueles slides que tu tens, há um que eu gosto imenso, ou dois que eu gosto imenso e pedia-te para partilhar-os são aqueles que têm as imagens concretas do que, do modo como pensamos os espaços. Aqueles que têm as plantas, que têm o desenho, e que nós vemos ultimamente, nos últimos anos, em vários sítios, por exemplo, na Elsie Spector encontramos coisas assim do género, de coisas assim deste tipo. E eu podia-te, que nos desse uma ideia de como é isto, o que é que está por trás disto, como é que se explica esta ambiência, que claramente para mim é agradável, não sei se depois será muito boa durante muito tempo, mas à partida é agradável. A neuroarquitetura tem como base criar grupos de rastreio para estudos, onde serão aplicadas as teorias do espaço. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós dividimos o grupo de utilizadores, não é? E nós sabemos que há um padrão para a humanidade, no geral, há um padrão depois para um certo grupo mais amplo e depois há um padrão para um grupo que nós queremos mais focalizado. Correto? Portanto, vamos falar agora do padrão mais amplo que será a humanidade. Nós percebemos que vivemos milhões de anos em contato com a natureza e éramos nómadas. Portanto, há uma memória intrínseca... Tenho de falar mais tarde, está bem? Há uma memória intrínseca no que é o ser humano desse contato com a natureza. Essa memória qualquer um de nós, em qualquer sítio do planeta, nós temos. Portanto, nós percebemos que há uma necessidade intrínseca do ser humano de se relacionar com a natureza. Isso tem um nome, chama-se a biofilia e o relacionar com a natureza não é só com as plantas. A natureza é tudo o que está relacionado com o ambiente não construído. Portanto, na sabana, vamos a falar da água, do barulho da água, dos cheiros, todas essas situações que para nós, como seres humanos, sabemos que existe essa ligação intrínseca. E isso, para nós arquitetos, funciona como um gatilho. Portanto, para acionarmos em determinados espaços consoante o efeito que queremos. Na realidade, o que é que nós fazemos? Nós fazemos a causa e efeito. Nós sabemos que determinado tipo de situações naquele espaço vai ter o efeito de X no cérebro. Correto? Portanto, se eu estou a preparar, nestes casos que estamos aqui a ver, eu estou a preparar um espaço onde eu vou ter uma atividade relacionada com a produção, produção, criatividade, eu percebo que tem que haver espaços onde vai haver uma situação de descompressão. Nós não podemos estar sempre a ser criativos, não podemos estar sempre a não ser criativos, não é? Ou não gostaríamos. E aqui podemos até falar um bocadinho do espaço Google, porque a Google foi, toda a gente falou e foi no início muito interessante porque tinham aqueles espaços de estímulo, não é? De jogos e onde os trabalhadores podiam sair, mas a longo prazo percebeu-se que demasiado estímulo funcionava no contrário. Portanto, íamos aqui já aos níveis do burnout e de não conseguirmos fazer uma coisa que é a reciclagem dos estímulos. Então nós percebemos através da neuroarquitetura que uma das situações que faz a reciclagem desses estímulos é o contato com a natureza. A biofilia e tudo o que são elementos relacionados com a natureza direta e indireta. Nós podemos criar espaços que indiretamente nos indiciem essas premissas, correto? Portanto, temos aqui uma zona de lounge de um local de trabalho de uma organização com muitas plantas e muita luz natural e depois temos umas escadas e aqui se chama-se o design ativo. Nós utilizamos um bocadinho estes estímulos de proximidade para levar o usuário a ter um certo tipo de atividade física. Portanto, por isso é que falamos aqui do bem-estar psicológico e do bem-estar físico baseado no design ativo. ou seja, umas escadas apelativas leva com que o usuário prefira a escada e não o elevador. Portanto, falamos aqui um bocadinho de várias coisas mas já direcionado precisamente para o que nós percebemos que é a atenção para onde a queremos focalizar através da concepção dos espaços. Penso mais ou menos que... Deixa-me te contar só para lhe perguntar uma coisa. se eu percebi bem não queremos estar sempre no mesmo espaço. Estar sempre no mesmo espaço pronto, vou repetir prejudica a produtividade prejudica a satisfação a disposição isso para quem passou a trabalhar em casa normalmente tem espaços limitados as pessoas normalmente não têm uma casa não é um problema ou não vai para ser um problema? Sim, sim é um problema foi um problema e estamos a trabalhar no sentido de tentar vocacionar focos de trabalho para essa questão ou seja através do híbrido e muitas situações nem sequer estão ainda em híbrido estão mesmo em teletrabalho o que se conseguiu perceber é que a interação das funções família relaxamento e produtividade não estavam harmonizadas no que era o ambiente residencial não estavam nunca foram exigidas que estivessem deixe-me interrompê-la outra vez só para lembrar uma anedota que já é velha felizmente porque é do tempo da pandemia felizmente isso já é velho mas dizia-se nos Estados Unidos que os americanos tinham gasto bilhões para introduzir nas suas casas o conceito de open space e depois de repente precisavam de fazer reuniões e não tinham uma parede para separar e terem privacidade para as reuniões a trabalhar em casa ou seja os espaços não estavam preparados para trabalharem em casa e eu presumo que não é fácil fazer essa preparação porque os espaços da habitação é mais pequeno porque as pessoas têm menos orçamento enquanto que no local de trabalho mesmo que a pessoa tenha sempre o mesmo escritório a mesma secretária durante toda uma vida a verdade é que ela vai ao bar enfim tem possibilidade de variar o espaço onde está durante o dia em casa menos é essa a ideia sim claro na realidade por isso é que foi o boom depois de procura de novas casas para para poder alterar um bocadinho as condições que existiam porque na realidade o que foi a tomada de consciência foi que não não podiam no espaço em que viviam conseguir conciliar as coisas mas existem algumas formas e algumas estratégias para conseguir isso portanto através da modelação espacial através da modelação da iluminação inclusivamente com diferentes tipos de textura e potencialidades de individualização espacial portanto pode-se conseguir através de um estudo realmente aqui na parte mais dos estímulos como é que se podem fazer essas adaptações nas casas é possível era isso que eu queria perguntar se era possível aquela coisa aquela coisa que se fez eu lembro há uns anos 30 anos possivelmente que habitualmente se pintava uma parede do quarto com uma treinada cor ou colava-se um póster de uma praia ou um póster de uma paisagem qualquer um póster mas estamos a falar uma parede inteira com uma pintura assim do género isso funciona do ponto de vista da neuroarquitetura sim funciona isso chama-se a biofilia indireta portanto é a biofilia mas é indireta portanto é o enunciar o enunciar essa relação portanto aqui podemos falar até de duas coisas podemos falar do que é a diferença entre espaço e lugar porque espaço é o entorno e o lugar é onde nós damos um sentido emocional portanto a nossa casa é um lugar e todos os espaços que a nós nos digam algo emocionalmente são lugares e nós na neuroarquitetura queremos fazer é lugares portanto queremos dar esse sentido aos espaços e a situação de pintarmos uma cor no nosso quarto ou de colocarmos um póster estamos a apropriarmos dele portanto estamos a transformar em lugares e a partir daí o nosso cérebro não registra espaços o nosso cérebro só registra lugares ou seja só registra sítios onde estamos emocionalmente para o bem e para o mal todos nós sabemos isso certo pronto portanto na realidade aqui falamos das duas coisas nós apropriamos-nos do espaço transformamos-nos num lugar e depois o que é que nós queremos esse lugar que nos transporte a uma situação que nos faça sentir um estado de relaxamento e até de melhor humor isso não é só através das imagens podemos pôr e falamos há bocado dos sons falaste de Álvaro e muito bem os sons têm um poder imenso mas o poder maior é o poder dos cheiros porque o cheiro o olfato além de serem 5 milhões de não são estas coisinhas glândulas que recebem 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 setores são 5 milhões vai diretamente para o hipocampo portanto nós quando cheiramos o pão quente nós quando cheiramos o café nós quando cheiramos independente de não estarmos com fome ou não mas isto a chuva até remolhada isto vai nos remontar sempre a outras situações portanto mais do que até a visão mais do que até o som o olfato é o nosso primeiro sentido e até a defesa nós percebemos quando a comida não está boa nós percebemos não é? aquele sítio que cheiramos um episódio sobre aromoterapia e agora estou a agressar esse episódio exatamente tem tudo a ver com isso não é? e nós na neuroarquitetura usamos todos estes estímulos e também a parte do trato o tipo de material que utilizamos como é que sentimos como é que nós olhamos para aquela superfície e sentimos as superfícies bicudas são sempre ativam muito mais a nossa alerta não é? porque é defesa as superfícies arredondadas são superfícies mais adoçadas são para espaços mais tranquilos e nós conseguimos perceber isso se estivermos um bocadinho com atenção nós reagimos de uma certa forma independentemente de estarmos com aquela atenção nós reagimos sempre de uma certa forma diferente aos espaços com certas características então está a dizer que é possível reduzir aqueles desculpa continuas continuas ok obrigado porque eu tenho estado calado até tenho estado espantado não, não é que vocês estão aí no bate-bolas que eu estou a ver qual é a melhor hora de poder entrar não é? ok então Teresa acerca de sua apresentação o que é que eu lhe posso dizer? eu saí da caixa com Bernalto saí a trabalhar na caixa geral de pósitos saí da caixa geral de pósitos com Bernalto o meu último apesar de só me ter reformado a 1 de junho de 2016 o meu último dia de trabalho na caixa geral de pósitos foi 18 dezembro de 2015 nesse dia eu já saí de lá muito mal nas 24 horas a seguir tive 3 ataques de pádico entrei em depressão profunda claro está que eu tinha 55 anos já tinha uma pré-reforma aprovada e eles como se preocupam muito connosco mas se preocupam mais que o dinheiro chegaram à conclusão chegaram à conclusão que lhes ficava mais barato pôr uma reforma por invalidez do que deixar-me de ir embora em pré-reforma e dar-me a pagar o ordenado até aos 60 anos e eu aceitei não tive problemas minhas coisas bom eu acho que deixa-me partilhar este episódio que eu lembro-me que há dias no dia que eu conheci o Zé já foi há algum tempo eu lembro perfeitamente dele contar a história porque as duas classes em maior risco de burnout em Portugal eram os bancários e os professores e os professores era bancário e professor e eu sou as duas pois e está vazado exatamente e é assim eu acho que a pior droga que há é nós gostarmos daquilo que fazemos porque quando nós gostamos daquilo que fazemos não há horas não há limites não há resistência não há nada a gente está lá a gente gosta eu andei 7 anos e só sou visto mais tarde porque todas as empresas têm os seus métodos mais ortodoxos que são os legais e menos ortodoxos que não vem aqui ao caso contar o tempo que a gente trabalha e através dos métodos menos ortodoxos eu sou de mais tarde durante 7 anos trabalhei uma média anual de 15 horas por dia e portanto aquilo era inevitável eu tinha muitas responsabilidades havia milhões e milhões de euros de linhas e tal eu nunca tive grande problema da forma como o espaço me envolvia agora eu acho que falou e três coisas importantes logo no princípio da sua apresentação trabalho, emprego e salários curiosamente trabalho e emprego parece ser a mesma coisa mas não é o trabalho prende-se formalmente com hierarquias e eu costumo muitas vezes dizer aos meus alunos que o problema disto tudo é o ponto B porque a distância mais curta entre o ponto A e o ponto C é uma reta mas se nós formos diretamente o ponto A para o ponto C isso faz transforma o ponto B num ponto desnecessário e produtivo quanto à lá está fazendo e o ponto B são normalmente as FIAS são normalmente as hierarquias são normalmente eu ainda há bocado vi uma coisa qualquer uma coisa que me entre a pergunta às vezes que é um tempo dos liberais que acho que é o Carlos Magalhães que faz aquilo e ele dizia como a produtividade portuguesa é tão baixa e eu obviamente com aquele meu espírito conciliador e que eles conhecem eles sabem e eu escrevi lá em comentários os trabalhadores portugueses são todos os perdiçosos não são objetivamente nós chegámos a um ponto onde está mais que visto que as quebras na produtividade são por causa das hierarquias dos gestores das gestões intermedias e de todas as porcarias que eles inventam e todas as idiosincrasias que eles vão para cima e para baixo e que não conseguem meter um fluxo condutor na estratégia das organizações isso é uma coisa que impacta muito os trabalhadores eu digo-lhe uma coisa eu quando trabalhava na caixa quando trabalhava na caixa eu tinha reuniões durante todas as horas do dia das nove da manhã até às sete da noite às vezes tinha três reuniões para a mesma hora chegavam ao meu gabinete tinha parceiros tinha coisas para dar a parecer tinha coisas para informar tinha coisas para mandar para a administração e de um momento para o outro aparecia o meu chefe a dizer é pá isto tem que avançar isto tem que ir para a administração amanhã não sei quem anda para frente não sei o que e eu estava lá até às duas ou três da manhã a fazer aquilo mandava aquilo para ele e nunca mais se falava daquilo e ele depois perguntava então é pá não deu para encaixar na agenda desta semana vai pá vai para a próxima a coisa morria um mês depois o assunto voltava é pá tem que ser agora não sei o que ela estava às duas da manhã a trabalhar outra vez e isto minha amiga eu posso ter um ambiente ótimo de trabalho posso ter uma arquitetura ótima em torno de mim não era ótima porque o edifício da caixa geral de depósitos você conhece e aquilo é tudo menos ótimo ninguém de nós mesmo quem esteja ao pé da janela trabalha com a luz natural por exemplo não é mas também vai para lá agora o governo bem feita e portanto agora isto é que realmente desgaste não é outra coisa que desgaste às pessoas é claro muitos salários uma pessoa não pode estar a trabalhar bem e tranquilamente quando está a pensar é pá porra tenho um colégio de desmédios para pegar não tenho dinheiro e não tenho o limite de descoberto da conta bancária porque já está todo tapado como é que eu vou fazer isto e já não posso ir pedir dinheiro outra vez ao meu pai ou à minha mãe ou à minha madrinha ou à minha tia ou recuparta isto não dá isto não chega como é que eu me desarrasco e uma pessoa está a pensar isto durante o dia de trabalho que é inevitável e aquilo não rende ok o emprego é efetivamente a satisfação faz atenção a satisfação se você está a tirar gozo o que é que o que é que as hierarquias fazem carregam mais eu não tenho ouvido uma coisa deliciosa deliciosa no 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 instagram uma das coisas do instagram que era uma senhora a dizer os trabalhadores deficientes são punidos com mais trabalho isto é verdade isto é verdade quem trabalha bem o prémio que tem ele leva mais trabalho portanto o prémio que tem é uma punição o gajo que não trabalha bem ai Jesus não sei o que tem problemas não podemos fazer nada não sei o que portanto tudo isto é muito complicado e tudo isto são os três pilares que efetivamente que efetivamente influenciam no ambiente de trabalho por outro lado a questão do open space eu fui um dos incentivadores do open space na minha direção além disso escrevi um texto que o meu diretor número um colocou lá na internet a elogiar o open space o open space tem esse problema exatamente o que disse e depois eu achei-me da piada que era muito moda trabalhar em open space e depois o meu diretor número um e ia para a casa de banho falar os problemas que ninguém podia ouvir e pá logical não é logical não é e depois o homem passava a vida na casa de banho e a gente ria se tivesse perdido enquanto tinha de falar certas coisas com o administrador ou com o presidente da administração não sei o que e pá não dava para dar a falar à frente à frente da gente não é depois veio o covid e veio o home working e pós tais pontos B pós tais pontos B o home working foi o que precisava eles procuraram acabar com ele colocaram porquê será que estes gajos vão descobrir que eu não sirvo para nada se estes gajos descobrir que eu não sirvo para nada isto é uma porra então como é que é eu queria estes gajos daqui tentaram dizer olha lá pá estes gajos de estar dois olha lá pá já fizeste aí comendo aquilo que mandaram eles servem eles estão lá para dar ordens basicamente ordens que não têm eficiência eficiência nenhuma outra coisa que ninguém faz numa empresa é você tem uma quinta não é você trabalha para um banco por exemplo que é uma empresa com uma abertura de espírito espetacular não é ok você está a trabalhar para o banco está numa reunião está sentado aonde está sentado no seu escritório ou está sentada numa mesa ou tem um quadrozinho de uma ou uma por trás do Jackson Pollock por acaso gosto do Jackson Pollock quero um gajo completamente passado passado dos carretes o qual eu me identifico imenso ou então mete uma frase publicitária como o Álvaro mete por trás dele não é? porque o Álvaro está cá também precisa ganhar dinheiro não é? certo agora você você claro você não vai fazer a reunião com os seus 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 clientes para a beira da piscina não vai fazer a reunião com os seus clientes ao meio do pomar isto partindo do princípio que tem lá o pomar que é muito natural que tenha e não precisa ficar de piquini ao lado da piscina pode estar perfeitamente vestida normalmente ou seja não descontrai não dá uma imagem de descontração a reunião tem pois a reunião é formal está a ver? e olha o formalismo tem eu mas o José Pereira tem razão nisso que estás a dizer mas deixa-me tocar-te dois exemplos concretos ou duas quer dizer uma tendência e um exemplo vai ver como é que é a miniclip e a PHC nas salas deles como é que eles têm as coisas organizadas neste momento eu tenho uma amiga minha que é ex-aluna que é diretora da PHC conhece a PHC conhece a Microsoft conhece a sala toda vai lá passear lembras-te o que eu disse há bocado porque uma coisa é tu teres o apanágio teres o a montra outra coisa é o que tu tens no armazém claro exatamente pois é o que tu tens no armazém e os gajos no armazém são uma espécie de Arbeit McFrey eu sei eu sei porque uma coisa uma coisa é aquilo que tu tens ali um ambiente e que tentas criar com aquele ambiente é a cultura que tu tens numa organização e o que é que tu pedes hoje numa organização o que é que tu pedes aos teus lebradores eu peço o que é que tu pedes pá é assim aparece uma coisa que tu nunca viste na vida aparece uma coisa que é necessário resolver e tu estás a viver num contexto de incerteza verdadeal eu quero que tu resolvas isso da maneira que eu quero mas qual é a maneira que você quer eu faço a minha inventa é a coisinha que não apareceu inventa eu quero que tu inventes e quero que tu inventes bem mas tu andas tu neste momento e essa era a tendência que eu te ia dizer já é habitual pelo menos eu tenho tido essa experiência de forma clara e com organizações muito diversas às vezes até completamente inesperadas fazer a reunião na piscina fazer a reunião no pomar é pá vamos fazer a reunião sim reunião formal sem dúvida mas onde? é pá olha vamos para o café não sei quanto sempre te fiz mas para além disso por isso é que eu quis pegar neste exemplo porque eu acho que a questão da Tereza é importante e acho que por exemplo os Nordic pegaram nisso a certa altura muito sim pegaram muito eu não vou muito na treta dos americanos os americanos é pura e simplesmente faz figura porque depois por dentro os gatos são do pior percebes eles por fora têm flippers têm pisarias têm burguerias dentro da dentro da dentro da dentro da empresa mas depois por dentro apertam a tarra racha que até mete a impressão percebes eu sei a Microsoft em Portugal é assim por exemplo e há outras empresas que são assim esse concurso que aí anda que é a melhor empresa para trabalhar em Portugal eu sei muito bem como é que se faz com o curso a caixa deixou de ser o melhor banco passou a ser outro banco porque deixou de pagar é só isso vamos perguntar aqui à Teresa o que é que porque temos estado a falar agora do contexto empresarial onde estas questões estão todas em cima de dinheiro vocês têm dado a explicar porque é que aqueles números que a Teresa mostrou são tão altos em Portugal porque é que se consome tanto porque é que está tanta gente em Paranáutica e consome-se tanto antidepressivo a culpa é do Costa portanto a Teresa usámos a presença da Teresa para aprendermos e o que é que pode fazer quanto a isso o espaço em si não vai resolver pegando aqui um bocadinho o que o José estava a dizer e que faz todo sentido e que todos nós temos clara evidência disso desta parte cultural das empresas não é nós em termos de em termos de players que podemos interferir nesta situação a parte da arquitetura e pego um bocadinho no colaborativismo do Álvaro é realmente trabalharmos todos em conjunto e percebermos não há outra hipótese esqueçam não há outra hipótese eu não posso fazer um projeto isolado da pessoa que vai lá trabalhar e o chefe não pode estar isolado como é que vai exercer a chefia dela ponto isto em primeiro lugar em segundo lugar temos que falar aqui em três situações que é o híbrido temos que perceber aquele B que o José falava que ficou aflito o que é que eu vou fazer agora e temos que perceber aquela pessoa que tem que atrair ou novamente os trabalhadores da empresa que eles estão melhor em casa porque precisamente não tem um espaço que é 100% open space em que não tem privacidade nenhuma não tem um espaço não tem conseguem gerir a vida deles de uma forma mais autónoma isto falando na parte boa do hotel é para lá já falamos da parte má a parte boa é realmente termos um bocadinho de controle nestes espaços que não temos e nomeadamente quando temos FIAS com um controle como todos nós conhecemos em que isto causa um nível de stress também e baixa a produtividade e além do mais baixa a produtividade e baixa os níveis de bem-estar naquele sítio isto é um conjunto de coisas não é uma coisa isolada pegando nisto o que é que se pode fazer nas organizações a nível da arquitetura espaços que sejam readaptáveis multifuncionais e que possa realmente ter a privacidade do trabalhador na hora que precisa dela com aquelas condições que também falávamos que realmente poder ter acesso a ir à piscina ter acesso de ir ao pomar mas perceber que há aqui limites para uma série de coisas que não podem ser ultrapassados e isso depois as consequências são a curto e longo prazo portanto temos aqui as três coisas temos a pessoa que só está a entrar ao trabalho temos a pessoa que está no híbrido e temos aquela pessoa que quer atrair os trabalhadores novamente para a parte física 100% porque a cultura da empresa faz-se nos contactos sociais número um número dois a pessoa agora para voltar precisa de ter uma experiência melhor porque se calhar também não quer voltar mas depois também está refém pela parte económica isto é um bolo onde se podem tirar várias fatias mas o bolo é um bolo essa fatia não pode ser estudada individualmente e o burnout tal como falámos no início eu tinha aqui outro slide que é só escrito está relacionado diretamente com isso é o reconhecimento monetário não só tudo reconhecimento monetário e o reconhecimento também a nível profissional de capacidades portanto estamos a falar de coisas até mais profundas que tem que estar tudo em conjunto e a arquitetura está lá e tem que estar porque nós vivemos nela e não podemos dissociar disto basicamente deixa-me pegar aqui numa outra coisa que tem a ver com com algo que eu tenho aprendido nos últimos anos que é tudo isto são percursos de vida são sequências e a forma como nós estamos no trabalho também tem que ver com a forma como nós vamos aprendendo enquanto crianças e jovens nos espaços de vivência e espaços físicos e espaços relacional de vivência ao longo da nossa vida e quando olho para as nossas escolas e colocando aqui a importância que o ambiente escolar e o ambiente educativo pode influenciar nas pessoas e pesar no futuro sem desapercebermos disso que essa é uma das coisas mais complicadas quando eu olho para as nossas escolas eu vejo uma coisa que elas não têm e tive a oportunidade por acaso de comparar com um sobrinho meu que fez a escola numa escola privada específica extraordinária verdadeiramente extraordinária dos Estados Unidos estou a falar do nível de escola estou a falar do nível do terceiro daquilo que nós chamamos o sétimo ano até ao décimo segundo décimo primeiro e portanto estou a falar de uma escola primeiro ele andou por uma escola francesa que aquilo parecia uma creche até digamos ao sexto ano e aprendeu olha aprendeu quatro línguas por exemplo com toda a naturalidade aprendeu matemática desenho até arquitetura por aí fora aprendeu um conjunto de coisas e depois quando entra na escola seguinte aquela escola não tem salas de aula tem salas de exploração espaços de aprendizagem é uma escola eu não me lembro do nome da escola um dia deixo tenho que ir ver aí nos e-mails antigos para conseguir ir buscar é uma escola onde por exemplo há edifícios levantados do chão com balafitas digamos assim há espaços com muita natureza há uma das salas de aprendizagem que se desenvolve acima acima não ao nível do mar ela foi construída a partir do meio da árvore para cima e em madeira e tem e depois as aulas ele dizia não eu perguntava-lhe qual é o teu currículo e ele diz ah sim temos os objetivos para aprender temos umas coisas ao fim de algum tempo temos que apresentar trabalhos que demonstram que sabemos estas matérias mas qual é o teu currículo ah é este e está na internet e está uma coisa completamente fora daquilo que nós conhecemos mas olha isso não me recordo é na Califórnia nos Estados Unidos não me recordo o local em si é uma coisa que depois poderei procurar é uma escola completamente diferente é que é o meu que tem uma sensibilidade toca música é muito boa em programação excelente matemático bastante autónomo aos 21 anos já esteve e está em duas universidades daquelas mais conceituadas dos Estados Unidos naquela coisa habitual de circulação entre os dois lados do país com toda a naturalidade e eu pergunto-me às vezes até que ponto é que aquela escola aquele ambiente físico e aquela cultura daquela escola não fizeram a diferença porque ah e depois os amigos os colegas estão todos mais ou menos com a mesma condição e circulam e eu penso assim então mas e ligam e naturalmente comunicam entre si nos vários sítios do mundo onde vão estando e eu pergunto assim mas será que o espaço físico e a própria cultura daquele espaço físico o espaço físico também reflete uma cultura uma maneira de estar e portanto é o tal bolo e a tal contínuo de crescimento e transformação não teve aquilo uma importância extraordinária no desenvolvimento destes jovens não é só este como é que a neuroarquitetura pode aqui dar-nos algum contributo em relação a isso porque o que eu me lembro das nossas escolas são fábricas de parvoíce ou seja quando nós ensinamos temas que obviamente já não têm sentido da física da geografia eu fui professor de geografia durante muitos anos e portanto da física da geografia temas que tinham sentido há 40 anos de investigações que foram feitas há 100 anos é claro que isto e todos têm que ser padronizados a pensar aquilo daquela maneira é claro que as nossas escolas são fábricas de estupidificação não são efetivamente espaços de desenvolvimento e eu às vezes pergunto em que medida é que o espaço em si também não é um reflexo mas ao mesmo tempo um criador destas fábricas Tereza é o melhor método o nosso sistema está assim programado e como somos um bocadinho conservadores é difícil penetrar nele e tentar alterar existem já algumas situações cá em Lisboa nomeadamente a escola lá fora e existe também na margem sul e há no Alentejo duas ou três que tem algum início talvez com esse tipo da filosofia mas na realidade e já a Montessori falava um bocadinho disso como é que o espaço está organizado para criar os estímulos nas crianças para ser determinado tipo de apetências ou não ou simplesmente só para um desenvolvimento mais relacionado com a parte da criatividade e depois para mais tarde tudo o que seja tendências não serem condicionadas desde o início também aquela história que se falava que até aos 7 anos o cérebro da criança fica modelado já está provado que não é verdade que nós temos durante toda a vida para podermos readaptar os nossos hábitos e preconceitos portanto isso é uma situação que não é só nas crianças portanto podemos realmente através da neuroarquitetura e todos esses espaços também os adultos mudarem hábitos e terem outro tipo de postura perante certas situações na vida nomeadamente os barronautos mas isso agora entrávamos aqui numa outra conversa mais longa mas claro que sim Álvaro 100% está tudo relacionado com a parte de como é que interagimos com o espaço como é que o espaço nos altera nos modela e como é que nós depois a partir disso vamos entrar aqui no erro da carta não é? nós não pensamos logo existimos nós sentimos logo existimos portanto a realidade é os estímulos externos que nos provocam e como é que isso depois nos leva ao nosso postura no nível futuro tendo em conta que estamos a falar das escolas não é? José faça a palavra a esperança não é que eu estava a concordar eu estava a concordar é como estava a seguir assim com o novo não eu estou eu pronto eu não sou o professor Marcelo de Sousa mas faço muitas coisas ao mesmo tempo estou a acabar de traduzir do francês um texto maravilhoso que eu recebi hoje numa revista sobre estratégias chamada Le Grand Continant Continant e tem a ver com aquilo que vai ser o futuro da Europa nos próximos anos ao mesmo tempo estou a falar convosco então pode partilhar conosco aí os highlights do artigo posso se quiserem não tem nada a ver com este texto o Fernando já vai meter a boca à banda mas se a Teresa quiser no final do programa já fica mais um bocadinho a gente troca contactos e conexões e eu mando o texto porque eu acho que o texto é muito bom agradeço relativamente àquilo que estava a dizer eu não disse uma coisa e já que falámos na pirâmide de Maslow e eu fiz o trocarilho com a pirâmide de Glasgow portanto vamos falar de uma espécie de uma pirâmide de Glasgow que é uma pirâmide da Teresa portanto é uma pirâmide da Gauguin e eu acho que estas coisas sequencialmente nós podíamos pôr a coisa neste estilo nível 1 trabalho nível 2 satisfação nível 3 empenho ou compromisso nível 4 produtividade nível 5 sucesso e isto vem de baixo para cima como a pirâmide do Maslow e se quiser ao longo de toda a pirâmide está a arquitetura está o espaço como elemento físico de satisfação e de e de alavancagem de bem-estar e lá voltamos nós finalmente ao tema do programa está a satisfação pecuniária e portanto estão todos esses facilitadores de nós conseguimos atingir esta 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 pirâmide se quiseres eu depois passo destes highlights Álvaro que depois is free to take isto não é uma área minha que é só uma coisa que eu pensei agora e pronto mas eu para mim eu já tinha percebido mas não queria deixar de fazer ainda mais que é esta ok já vimos que os portugueses basicamente estão lixados da vida porque os chefes são uma desgraça os salários são ainda piores e portanto tem todo aquele nível de burnout que vimos e em vez de se encherem de antidepressivos alguma coisa pode ir para a república que o espaço em casa possa compensar no fundo temos estado a falar do espaço de trabalho o espaço de casa pode servir de compensação alívio não 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 eu quero só contextualizar aqui um bocadinho e acho que é importante dizer isto antes de passarmos para essa coisa que é nós o nosso cérebro só funciona de duas formas ou estamos à defesa ou estamos a produzir não funciona de mais forma nenhuma e enquanto estivermos à defesa não produzimos não produzimos não criamos não somos criativos isto é tem que ser claro então enquanto estivermos preocupados em salários enquanto estivermos preocupados como o José dizia em pagar o colégio dos meses e assim nós não vamos estar com o nosso cérebro na atenção que temos que estar que é na produtividade na criatividade isto eu só queria pôr aqui em cima da mesa porque é o que tem que ser dito e a realidade é esta portanto por muito que eu faça coisas fabulosas eu tenho um contrato com a Nossa Senhora ela não faz projetos eu não faço milagres portanto mesmo que eu faça coisas fabulosas eu não vou alterar esta condição não sei se as coisas está bom mas eu não faço milagres ela não faz projetos portanto na realidade essa condição é difícil de alterar posto isto vamos ao espaço residencial pode e deve ser o nosso espaço de refúgio e de recuperação e reciclagem da nossa atenção nossa atenção é limitada sabemos que é o recurso que mais gasta a energia do cérebro podemos estar parados sem fazer nada mas estivemos com atenção durante mais de duas horas estamos de rastos cansadíssimos portanto sabemos todos disso por isso é que é o burnout do José e ele estava sentado de certeza a trabalhar todo dia 15 horas por dia não mexeu uma palha mas estava cansadíssimo portanto nós percebemos isso o que é que nós temos que fazer nós temos sempre que perceber que a nossa casa tem que nos servir para repor esses níveis de atenção como é que nós respondemos dos níveis de atenção é aliviando o stress e aumentando o vegetário e o relaxamento como é que isso faz com a neuroarquitetura portanto temos que nos centrar muito numa coisa que é o sono no ciclo circadiano quando é que estamos no pico de produtividade quando é que necessitamos da dopamina para começarmos a sentir e para podermos dormir bem normalmente quando estamos em estado de pré-burnout o sono é a primeira coisa a dar o sinal toda a gente sabe disso deixas de dormir estás em pré-depressão portanto isto é fundamental portanto percebemos como é que o nosso espaço da nossa casa nos faz conseguir chegar a estes estados relaxamento e de recuperação da atenção e de termos um sono recuperador depois a nível familiar nós temos realmente as zonas que delimitamos no nosso lar no nosso meio da casa que é as zonas de convívio as zonas de estar as zonas de trabalho e as zonas de relaxamento e isto deve ser claramente conseguido através das expectativas do usuário portanto temos que perceber para quem é que estamos a fazer estas casas estamos a fazer casas para pessoas proformadas estamos a fazer casas para pessoas tão incessivas estamos a fazer casas para pessoas que dão uma das digitais não é? que vão utilizar se calhar aquele espaço muito pouco tempo e precisam de um se calhar dão muito valor agora há biofilia e esse tipo de coisas portanto aqui o foco é principalmente no usuário por isso é que eu falava ao início que nós estudamos grupos de pessoas que vão usar aqueles sítios e adaptamos o espaço a casa para nós tem que ser o sítio onde nós nos sentimos melhor ai porque a decoração gastar dinheiro em decoração não o espaço da nossa casa tem que ser o sítio onde nós nos sentimos melhor independentemente da forma como ele está feito para nós tem que ser o nosso refúgio ok obrigado temos que ter outro episódio para discutir o problema depois das pessoas arranjarem em casa ter em casa com a situação atual temos que fazer outro episódio com o professor Zé queres fazer alguma última pergunta? não obrigado eu estou perfeitamente satisfeito com o programador Álvaro dão a palavra por favor então vou eu não aprendi nada hoje não aprendi nada opa estou aqui a partilhar convosco uma brincadeira por causa da pirâmide de Maslow agora há quem coloque de forma muito interessante na parte de baixo em vez dos cinco níveis a componente espiritual o que nas organizações podemos chamar acupultural e de facto parece-me que foi muito bem pensada esta brincadeira porque depende da maneira como nós sentimos e projetamos a nossa existência tudo o resto que depois fazemos nos outros contextos todos e nós esquecemos isto é o subliminar isto é o mais importante e depois isto também foi pensado no contexto empresarial e está aqui um outro exemplo um giro e que é por exemplo quando estivermos a falar com a três anúncios eventualmente ainda virá este tema para cima da mesa que é dentro das felicidade dentro da organização e tem estas dimensões em que logo cá embaixo está a questão fisiológica e se repararmos aqui do lado direito está o horário de trabalho intervalo de descanso e o conforto físico ou seja as bases essenciais disto e não retiro nada pelo contrário subscrevo aquilo que o José Pereira disse há pouco as bases essenciais deste processo são claramente a componente cultural barra espiritual e a componente física de o envolver mas são tão básicas tão profundas que nós raramente nos consciencializamos e nos apercebemos delas e aliás eu acho que este é um dos maiores problemas que nós temos na sociedade atual é que paramos muito pouco tempo para pensar sobre os fundamentos estruturais daquilo que é a nossa vida e esses fundamentos são claramente o espiritual ou seja cultural o relacional porque o cultural nunca é individual é um cultural sempre coletivo e um espiritual também nunca é individual e o espaço também nunca é individual e portanto estes assuntos que são os mais estruturantes que depois nos permitem chegar à realização e de facto à autorealização do sucesso e por aí fora iniciam-se todos numa estrutura central que é esta o espaço e a espiritualidade e era isto que eu achava que era importante hoje pronto fazemos como súmula desta pequena conversa e é muito aqui que eu acho que a neurociência e naturalmente a neuroarquitetura tem um contributo excepcional para nós fazermos aquilo que ainda ontem denominava como a revolução emergente que até isso está a ser diferente nós estamos a viver um processo revolucionário da maneira como pensamos como sentimos e por aí fora da maneira como nos relacionamos é uma revolução emergente mas nós não estamos ainda a tomar consciência desta nova forma de fazer revolução e portanto eu terminava por aqui o meu contributo de hoje Muito obrigado Álvaro Tereza antes de nos estudarmos de si palavras finais isso não soou bem palavras finais palavras finais e morreu palavras finais falamos aqui um bocadinho da integração da neuroarquitetura em tudo o que o Álvaro disse portanto os espaços não vivemos fora dos espaços a nossa sociedade é moldada pelos espaços também e como dizia o Churchill não é? nós moldamos os espaços os espaços moldam-nos a nós e é sempre bem os espaços moldam-nos a nós sem dúvida então agradecer muito a todos a vossa presença já tive a ver que não temos esta semana não temos perguntas no Facebook ninguém em direto mas lembrar todos podem sempre todos os que me estão a ouvir podem sempre colocar as vossas perguntas comentários qualquer das plataformas em que a Catarina no início disse que podem ver o nosso o nosso podcast só uma nota vamos fazer uma alteração esta semana nós publicamos o vídeo publicamos o áudio no Spotify e temos publicado uma transcrição no blog da nossa página e temos feito essa transcrição com uma ferramenta de inteligência artificial que faz um resumo no início o resumo é tão bom que eu vou deixar de publicar a transcrição porque a transcrição fica uma coisa longa chata de ler enquanto que os resumos são realmente muito bons então vamos começar a publicar apenas esse resumo que apanha realmente apanha muito bem tudo aquilo que foi o conteúdo do podcast e vai ser esse o conteúdo do nosso blog daqui para a frente não vale a pena estar a publicar a transcrição até porque se alguém tiver curiosidade de saber quem é que disse o quê pode sempre ir ao ver ouvir ou ver nas gravações mas pronto era só isto agradecer a todos a vossa paciência neste sábado de manhã não vale a pena 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 não vale a pena